Tá aqui você com o seu dinheiro, aí você vai fazer, a corretora é um intermediador, inter-me-di-a-dor financeiro, financeiro, tá? E aí você manda o dinheiro pra corretora, quando o dinheiro chega aqui na corretora, vai adiantar o dinheiro ficar aqui na corretora? Claro que não, né? Você precisa fazer o investimento, e aí quando você faz o investimento, aí a corretora é o intermediador, manda o dinheiro lá pro fundo, para o fundo, tá? No caso, o fundo de debêntures. E aí, pro fundo de debêntures. Então, o dinheiro, ele não fica na corretora, o dinheiro não está aqui, o dinheiro não está aqui. No banco é diferente, o dinheiro fica no banco, por isso que é importante ter o FGC, porque se o banco quebrar, tem o FGC pra te segurar o dinheiro. Se o Itaú quebrar, a Caixa Econômica quebrar, o Banco do Brasil quebrar, tem o FGC pra te proteger. Aqui não tem necessidade de FGC, porque o dinheiro não está aqui. E aí a tua segurança é o fundo que você está escolhendo. Pra um fundo quebrar, tem que quebrar as 70 empresas no mesmo dia. E aí, se a corretora quebrar, o teu dinheiro não está na corretora. O problema é sim, vou deixar o dinheiro parado na corretora, e aí a corretora teve um problema, aí realmente não fazia sentido você deixar o dinheiro parado na corretora, porque o dinheiro não rende ali, tá bom? Então, quero que você entenda isso. A corretora é o intermediador financeiro. O teu dinheiro não está na corretora. O teu dinheiro não está na corretora.